O que seria do barulho se não houvesse o silêncio? O que seria dos focos do Brasil se não houvesse o grito de vocês? De acordo com tudo o que aconteceu, se você sentiu uma emoção muito grande, você pode gritar, você pode bater a mão, você pode bater o pé. Porque a Comissão Organizadora mandou tudo isso aqui pra você! Comissão Organizadora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.